Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe que vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura em Lua. Partiu? Simbora, não vou falar o nome da History, em Ice and Time, etc. Bora falar só em Lua, né? Vambora, o que eu tava fazendo da última vez? Eu tava vindo diretamente... O que eu tenho aqui pra me clicar? Rubem revela o segredo de grava. É aqui, ó, no caso, né? Tá, vambora ver o que tem pra fazer aqui. Temos um fogo aqui. Temos isso aqui. Temos alguma coisa pra dar uma fuga ali, beleza. Desse lado aqui, olha, tem mais coisa cá em morte. Meu Deus, tem copos aqui, mano. Tá. O que tem mais pra cá? Pra gente clicar? Nada, né? Eles não acham estranhos isso não tocando nada, não? Por isso que, enfim, eu tô ficando louco. Bora ver aqui, fuga primeiro, né? No Huga. Se houvesse uma forma de sair deste navio, nós já teríamos saído. Além disso, o que faríamos no meio do nada? Como iríamos sobreviver? Como acharíamos da geração certa? Não iríamos muito longe sem ajuda. E quem vai nos ajudar? Hum, morte. Deixa eu ver. Eu nunca terei me tornado ajudante de ordens do tenente se o Smith não tivesse morrido. Bela promoção a minha. Ele passa a maior parte dos dias trancado na cabine. Sempre resmungando consigo mesmo e rabiscando aquele diário de bordo. Talvez eu deva contar a alguém o que vi essa manhã. Ou talvez isso só cause mais confusão. Uh, o que que ele viu? Eu não lembro. Fuga, deixa eu ver aqui. Vamos encher esses botes salva-vidas com o máximo que pudermos carregar e levar tudo pro sul. Comida, provisões, itens pra negociar com os inuits que encontramos pelo caminho. Vai ser trabalhoso, mas não vejo outra alternativa. Dezenas já morreram e se continuarmos de braços cruzados, em breve seremos nós. Mas esses homens são prisioneiros do velho mundo e não tem estômago pra questionar a autoridade. Quantos mais precisamos perder pra que eles escutem a razão? Não. Se mais alguém tiver de morrer, deve ser o desgraçado que nos mantém presos aqui. Seria melhor convencê-lo, mas farei o que for preciso pra sair deste navio. Ih, rapaz, o cara vai fazer um motinho, hein? Você, Henry Clark. Esse aqui é quem? Esse aqui é o Simon Woodruff. Bora ver o Henry Clark agora. Morte. Vamos ter que enterrar esses miseráveis da melhor maneira possível? Mas quem vai nos enterrar? Se eu soubesse dele, poderia encontrar conforto naquela bíblia que o pastor me deu quando partir. Pra ver, ele é bom, né, velho? Se o tenente acha que devemos ficar aqui, ele deve saber o que está fazendo. Também não tem nenhum outro plano. Hum, tá, esse aqui é submisso aí, então, tenente, né? Que é certo, né, velho? Autoridade, mas enfim, né? Erebus, escuridão profunda, o mausoléu. No final, ele era o mausoléu. Frio, enfermidade e fome. Não servem pra mim. Não, não, não. Esse casco tão grosso, porém, estraçalhado. Estraçalhado pelo gelo. A única escolha é partir. Tive que ir embora. Tive que embarcar no terror. Mas quem vai pagar? Quem vai pagar o preço pelo abandono do Erebus? Perguntas são feitas. O almirantado vai querer respostas. Eu? Não. Com certeza não. Deveria ter sido uma carreira brilhante. Mas se... Sim. Se eu puder salvar o terror e todos que estão a bordo. Desfiles, desfiles. O cara tá... Ele tá muito na Disney, né? Desfiles em nome do tenente Graham Gore. Deixa eu ver a fuga. Incrível, tenente Gore. Você conseguiu preservar os botes salva-vidas mesmo encalhado no gelo? Obrigado, almirante. Eu só agi de acordo com os princípios que me foram transmitidos na academia. Imagino que já tenham conhecido minha filha. Ainda não tive o prazer. Encantado, senhorita. O cara tá sonhando muito em casar com a filha de não sei quem, né, velho? Aqui, quem é você? Você é o... Josephus McHannigan. Fuga. Botes salva-vidas. Ah, grande utilidade eles vão ter agora. Seria melhor usá-los como lenha. Eu me recuso a morrer aqui. Quero ver a Escócia de novo. Preciso voltar pra casa. É ele, meu amor. Moira, meu tesouro. Nada vai me impedir de ver vocês de novo. Faria o que for preciso pra voltar pra vocês. É só com meus co... Não, mentira. Não faz isso, não, velho. Fuga. Meses atrás, alguns homens partiram pra deixar uma mensagem pra marinha em um marco de pedras. Ninguém sabe até onde eles chegaram. Nunca mais sabemos deles. Será que o tenente escreveu os nomes dos mortos em seu diário de bordo? Se depender do tempo que ele passa na cabine, pra variar, estamos aqui congelando enquanto ele tem um alojamento particular. Congela e tudo, apesar de não termos paisagem alguma no momento. Deixa eu ver a morte aqui de novo. Nessas condições, a alma passa por tantas provações quanto o corpo. Provações nunca antes enfrentadas. Tá, tem mais alguma coisa pra mim dar um clicante aqui? Pra cá tem o quê? Nada. Uh, tem coisa aqui, ó. Poder de fogo. Mais alguma coisa. Tem fogo aqui também, mas não tenho o que clicar aqui, né? Ele tá com um segulozinho que eu não tinha muito o que fazer. Nada. Deixa eu ver. É, por que que não dá pra me clicar nele? Ah, agora tá. Poder de fogo. Deixa eu ver. Toda se poderia humilitar o navio mais avançado da marinha de vossa majestade. Mas de que servem todas essas armas aqui? De nada. Se tá no gelo, serve pra quebrar gelo. Né? Eu ficaria muito surpreso se esses canhões ainda conseguisse disparar depois de tanto tempo. Mesmo assim, Gore nos manda exercitá-los todas as manhãs. Pra quê? Contra quem ele acha que vai lutar? Focas? Ursos polares? É, um urso polar provavelmente sim, né, velho? Não sei, tem a ursa maior ali nas coisas ali. Somos os meninos que não temem barulho. Enquanto os canhões trovejantes rujem. Bum, bum. Esse cara, ele tá muito. Ele consumiu substâncias alucinógenas e estranhas por aqui, velho? Não sei nem se tinha nessa época, mas beleza, né? Cabel, Cabel, seu preguiçoso imprestável. Sim, senhor. Como está a situação do canhão? Está em perfeita estado, senhor. Eu acho. Sim, capital. Sim, excelente. Continue assim, rapaz. Um dia você será um marinheiro. Ele tá muito da Disney, né? O cara tá muito. Ele não tá aceitando. Eu acho que eles estão mortos já, provavelmente, né? O tenente nos manda exercitar as armas todas as manhãs, mesmo depois de tudo que aconteceu. Ele diz que é bom pra disciplina, mas cada dia que passa, parece mais ridículo. Tu és, meu machado de batalha e minhas armas de guerra. E por meio de ti, despedeçarei as nações. Sempre acho mais fácil decorar as partes de luta. Por que será? O terror era um navio condenado. Assim, o Erebus reaproveitando para uma exploração ao Ártico. Ele sobreviveu à Guerra de 1812 e também às expedições ao Ártico e à Antártida. Não posso dizer que tive uma carreira de destaque, mesmo assim. Aqui estamos. Tá, tem alguma coisa que eu vou dar uma clicada por aqui. Não. Pra cá, tem alguma coisa que eu vou dar uma clicada por aqui? Não. Então, o que a gente faz? Opa, tem a bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, a bandeira da Inglaterra. Isso aqui nos Estados Unidos, né, velho? Eu conheço a bandeira da Inglaterra, tá, velho? Eu acho que é da Inglaterra. Na China que não é, né? No Brasil, então... Pelo menos essas daí eu conheço. O que é que eu mais... Ah, tem coisa para clicar aqui, porque que... Não dá para fazer nada. Deixa eu ver se eu vou voltando para cá, tem alguma coisa para eu fazer aqui, velho. Ó, não tem nada para eu fazer por aqui também, hein? Opa, eu vi alguma coisa aqui, hein? Espera um pouquinho. Cadê? Apareceu alguma coisinha aqui, não foi, não? Ih, irmão, você vai puxar esse negócio aí ou tá difícil? Aqui, ó. É, não dá para fazer nada aqui mesmo não, tá? Hum. Deixa eu voltar para cá, talvez tenha alguma coisa para eu fazer aqui ainda, velho. Quer dizer, é meio óbvio que tem. Agora, o quê? O que é que eu tenho para fazer aqui? É a pergunta que não quer calar, né? Ó. Não. Olha lá, eu tenho... Cara. Esses negócios que aparecem para mim ficar é para quê, afinal de contas, né? Boa pergunta, né, velho? Eu não queria saber também, ó. Nada aqui, nada aqui. O tenente está viajado na maionese. Essa menininha aqui, quer dizer, essa menina, não, isso é o cara, né, velho? Não podia ir a mulher no navio naquela época dar a vazar, segundo piratas do Caribe, né? Piratas do Caribe era assim, cara. Uma mulher no navio dar a vazar, então por isso... Por isso que, putz, né? Aconteceu o que aconteceu lá. Cara. Você está olhando o quê aí, mano? Na moral? Olha, gente. Vou te falar uma coisa aqui, hein. Ó, o Rambler revela seu segredo. O Rambler revela o segredo de Graham. Tani encontra o crânio de Graham. Não tem nada para fazer aqui. Quem é o Rambler? É isso aqui, né? Gente, e agora, velho? O que eu faço aqui, mano? Uh, achei coisa, achei coisa, achei coisa, achei coisa. Eu vim aqui, ó. Diário de Borda, eu vou ler pra você, tá? Se eu clicar aqui e aqui, eu consigo ler o Diário de Borda, né? Tinha mais uma seta ali, ó. 1º de setembro de 1848. Esse é o Tenente Gurahan Gouri, último oficial sobrevivente a bordo do HMS Terror. Embora a nossa situação seja difícil, tenho total confiança no Almirantado. Estou certo de que, enquanto escrevo isto, há uma operação de resgate em andamento. Sendo assim, meu dever é garantir que o Terror esteja pronto para a inspeção quando formos resgatados. 17 de... Esse aqui foi 1º de setembro, né? Agora estamos em novembro já. 17 de novembro de 1848. Caramba, passou quanto tempo, velho? 1º de setembro a novembro, cara? Anos no mar, tendo por companhia apenas esses marinheiros miseráveis e analfabetos. As conversas não são muito estimulantes. Eu prefiro passar meus dias no alojamento, buscando consolo em um dos muitos volumes da rica biblioteca do navio. Preciso ler. O último Dickens, antes que esses gilisteus o joguem no lago... O quê? No fogo, no fogo, no fogo. Fazer um fogueiro, né? 16 de dezembro de 1848. Sr. Dickens, espero que esta carta... Espero que esta carta encontre bem. No momento, encontro-me preso no gelo nos territórios do Noroeste. Devemos solicitar sua ajuda para persuadir Sr. James Clark Ross a comandar uma operação de resgate. Infelizmente, não conheço o Sr. James. Tenho, porém, boas relações com seu primo Albert. 2 de fevereiro de 49. Cara, os caras ficaram... Ah, não foi muito tempo, não. De setembro para fevereiro. Nossa, setembro... Caramba, velho. Foram muitos meses. Enfim, não vou contar quantos meses foram. Arrancando tudo que há de valor nele. Suas explosões. Boom. Seu... Tintin... Tintar. Blem, blem. Não. Uma fábrica de conservas na mina. Chumbo nas profundezas. Veneno. Remadores fortes. Muito cansaço. Arrastando um menino e sua lanterna mágica. Envolvendo um homem de pedra na imagem dançante. Gente, eu estou lendo isso daqui. Eu vou te falar uma coisa para você, tá? É a mesma coisa que eu estou lendo ronço. Porque eu não estou entendendo nada, velho. Isso aqui... Eu li, eu li, eu li. E não entrou na minha cabeça, tá ligado? Ela entrou... E ao mesmo tempo, não entrou. A mesma coisa que eu pegar essa garrafa aqui, inclusive, ó. Hum. Essa água entrou melhor do que esse texto aqui, tá? Envolvendo um homem de pedra na imagem dançante. Três caçando. Onde estão seus dois irmãos? Pobre... Iorik? Tá bom, né, velho? Mano, eu não entendi faz nada, bicho. Na moral, eu li, li, não entendia nada, mano. Deixa eu ver. Diário de bordo aqui, ó. Talvez um dia alguém receba a tarefa de destrinchar a teia de erros que nos trouxe até aqui. Isso se os oficiais tiverem registrado todas as suas decisões. Aqui. Eu cliquei no OBS ali e deu alguma coisa muito louca. Diário de bordo também. Esses oficiais de suas intermináveis reuniões importantes. Sempre anotando tudo em seus diários. E olhe onde viemos parar. Já foi no tarde. Isso sim. Deixa eu depois ler o diário de bordo dele, tá? Deixa eu ler isso aqui primeiro. Gory estava em sua cabine de novo. O que ele tanto faz lá dentro? Esses homens precisam de liderança. Mas não estão prontos para questionar a autoridade de Gory. Tenho que encontrar um argumento para convencê-los a abandonar o terror comigo. Se eu encontrasse uma forma de provar que o Gory não deveria estar no comando, mas eu nem faço ideia do que se passa na cabeça dele. Talvez Reuben possa me ajudar. Gory o trata como um lacaio, mas sei que o rapaz confia em mim. O capitão está louco de pedra, tá? O capitão. Esses espagões têm queimado os livros de oração que recebemos quando deixamos a Inglaterra. Tudo porque o Tenente não pode sacrificar sua preciosa biblioteca. Isso sem falar em seu amado diário de bordo. Não, não. Ele nunca nos deixaria tocar naquilo. Tenho que dizer alguma coisa. O Woodruff sabe o que se fazia. Senhor Woodruff, preciso falar com o senhor sobre algo que vem na cabine do Tenente Gory. Hoje pela manhã, ele estava escrevendo em seu diário e parecia muito aflito. Fiquei curioso, então eu fiz uma olhada. Não sei ler muito bem, mas... Não, não fazia sentido, senhor. Dava pra ver que... Eram apenas divagações impensadas de um louco. É verdade. Eu não falei que eu não entendi nada? Porque eu não sou louco. Se eu tivesse entendido aquilo aí, senhor, você poderia falar que eu era louco. Mas não, cara, não entendi, velho. Acho que a pressão está tirando a sanidade dele. Entendo. Você fez bem de falar com ele, meu pai. Se o que o Ruben disse for verdade, então os homens precisam saber. Nossa, ele vai muito esplanar o capitão. Deixa eu ver. Nossa senhora, lutando de coisa. Tá, diário de bordo. Deixa eu ver. Meus escritos, sim, meus escritos servirão pra mim exonerar aos olhos do amirantado. Mas esses, esses porcos, esses porcos não podem ver meu diário de bordo. Horas, eles mal sabem ler e mesmo se soubessem, eles nunca entenderiam, nunca entenderiam o fardo. O peso da liderança, o oficial mais jovem a bordo. Deveria ser uma carreira brilhante. Hum, poder de fogo aqui, ó. Seria bem melhor enforcá-los por isso, mas sou capaz de dar a vida pra defender esse navio. Fuga. Não tem como escapar desse navio, não sem passar por mim antes. Rebelião. Estão se virando contra mim. Contra mim? O que o senhor tem a dizer, tenente? A dizer? Não devo satisfações a você, Clark. Não devo satisfações a nenhum de vocês. Vocês não veem, estou tentando ajudar vocês. Mas vocês preferem seguir, Undruth, até um túmulo de gelo. Esse navio está perdido, tenente. Ninguém vem nos resgatar. Mas não é tarde demais. Venha para o sul conosco. Ainda tem uma chance. Mas temos que agir agora. Ainda sou o oficial comandante, Undruth. E você ainda é um marido imundo e analfabeto. Não, ele não me chamou de analfabeto. Quer dizer, eu não sei quem eu sou aqui, né, velho. Mas agora o Undruth vai ficar muito puto, né, velho. Eu digo de novo. Repito. Ninguém deixará esse navio. Ah, mas vamos deixar muito, velho. Deixa eu ver você. Meu Deus do céu, tem muita coisa. Vamos lá, diabo e bordo. Deu uma espiada nos fervorosos rabiscos que o Golly faz naquela... Naquela caligrafia estranha. Posso não saber ler, mas sem reconhecer a obra do demônio quando eu vejo. Tá bom, tá bom, tá bom. O cara não sabe ler, mas ele reconhece a obra do demônio, né, velho. Quem sou eu pra falar alguma coisa? O Undruth é um cara esquisito, mas ele me intriga. Talvez haja mesmo uma forma de sairmos daqui. Se ele não estiver disposto a ver a razão, talvez escute a força. Que Deus ajude o pobre coitado. Não há outra escolha. Esse homem vai nos levar direto para o inferno. Dê-la, lieutenant. Eita! Desista, tenente. De agora em diante, depositaremos nossa fé. Ao todo poderoso, não em você. Ixi, mano. Começou, hein. Calma lá, gente. Relaxa, mano. Você. Fuga. O Undruth parece ter um plano. Pelo menos é melhor do que ficar aqui esperando a morte. Rezo para que isso não acabe no massacre. Eu nunca nem disparo uma pistola antes. Como vou me comportar em um tiroteio? Golly precisa ser detido. Ele está louco. Entendo que ele quer mostrar que é capaz. Ele não é muito mais velho do que eu. Mas até eu sou um velho bastante para saber que não quero morrer de frio aqui. Eita, começou. Vamos sair desse navio e vamos viver para contar a história. O Senhor Undruth vai nos tirar daqui, tenho certeza. Vamos lá, bora ver esses dois aqui. Agora enlouqueceu? Devo admitir que não seria a primeira vez que vejo isso no mar. Se existir a menor chance de voltarmos para casa, temos que agarrá-la. Eu daria tudo para ver minha família de novo. Espero não precisar disparar minha pistola. O máximo que acertei desde que estamos aqui foi um pássaro. Esse louco vai nos mandar a todos para um túmulo de gelo. Você. Poder de fogo. Rezo a Deus não precisar tratar ferimentos de bala. Eu mal saberia por onde começar. Fuga agora, tá? Prefiro me arriscar do que ver outro homem defiar nesse maldito navio. Assim, pelo menos, saberemos que tentamos. Esse gelo de bordo contém apenas os delírios de um louco. Se pelo menos houvesse uma forma de ajudar a pobre alma, ouvi falar em médicos que removeram parte do cérebro de situações como o resto. Isso é 1850, mano. Caramba, já tinha o remoção de cérebro lá? Mas duvido que eu tenho a habilidade necessária para tal procedimento. Se tem uma coisa que minhas experiências passadas me ensinaram é que a sobrevivência é uma questão de vontade. Gorda desmoronou sobre impressão. É difícil culpá-lo. Mas se continuarmos a seguir as ordens dele, com certeza vamos morrer aqui. Não resista, tenente. É melhor assim. Ih, rapaz, tá todo mundo com o Druth, hein? Bora lá. Como os últimos oficiais mortos, Gorda está em desvantagem numérica. Mas só se eu convencê-los a ficar ao meu lado, tá? Estão começando a acreditar em mim. Começando a se perguntar se há um jeito de sair disso. Talvez meu sonho tenha alguma ponta de verdade. E o pior é o pior do que eu pensava. Páginas e mais páginas dessa baboseira. Cartas nunca enviadas. Poemas, desenhos. Não posso deixar que ele continue sendo um pensilho. Escutem, rapazes. Você também, Gorda. O tenente tem a impressão de que estamos prestes a ser resgatados. Infelizmente, não compartilho do mesmo otimismo. Chega de subvenção, o Druth. Mais uma palavra e você será açoitado. Mas contra quem, cara? Você tem duas pessoas a botar uma arma pra você, velho? Açoitado. Quem vai me soltar, truque? Um aderantado. Talvez um dos seus amigos famosos possa ajudar o senhor. Como? Está tudo aqui nesse diário de bordo, rapazes. O pobre homem enlouqueceu. Vamos terminar morrendo. Ixi, ele pegou o diário de bordo. Esses homens ainda são leais a luz útil. É, são. Ele está louco, né, gente? Está confirmado, tá? Leais, são leais mesmo. Ainda não, é, ainda são leais a coroas. Talvez seja melhor deixá-los falar com si próprio, senhor. Bora na rebelião. Estão todos comigo agora. Não tenho escolha a não ser acabar com isso. É isso, Gorda. Acabou. Os homens estão comigo e nós vamos sair desse maldito navio. Escândalos. Mano, como é que tem? Duas pessoas estão plantando arma para o cara e ele consegue sacar a arma dele ainda. Me explica, me explica, você me... Me explica, me explica, por gentileza. O cara é do Check Knowledge, né? Tá ligado? Você não faz nenhum sentido. Canários idiotas. Você só vai encontrar seus túmulos com cruzes na areia e um monte de pedras sobre seus ossos. Não é tarde demais, tenente. Você pode vir. Você... Você roubou os pertences de um oficial. E depois manipula esses homens com suas mentiras sobre meus escritos. Você não entenderia. Você nunca entenderia. Você não está em consciência, tenente. Você está... E por que esses homens deveriam confiar em um ignorante como você? Ora, quando você deixou a Inglaterra, a mal sabe escrever o seu próprio nome. Escute, seu desgraçado inútil. Você não está mais no comando. Você pode vir conosco ou pode morrer congelado aqui. Ele vai dar um tiro, né? Você está levando esses homens para a morte. Eu vou derramar seu sangue antes que qualquer um de vocês abandone esse navio. O que é isso? Keep your hands clear, tenente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma novela mexicana? Não suje as suas mãos, tenente. Eita, deu ruim ali, hein. Nossa, estou curioso para saber o que vai acontecer, velho. Estou, deveras, curioso para saber o que vai acontecer agora. Temos aqui. Só que essa parte aqui vai ficar para o próximo vídeo, tal. Estou curioso para saber o que vai acontecer. Já está dando um tempinho bacana. Já falei demais. Minha garganta está até, ó. Sempre bom, né? Minha água já fica aqui do meu lado para jogar esse tipo de jogo, né? Espero que você gostasse desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, eu falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.